Vai ter ser um representador no parque do número outro Eu batizei pra perceber que eu tava desconcentrado E o cheiro da minha carreira quando me passou E quando foi chegada a hora de me abraçar com o cavalo A bala abriu, mas só que eu deixei escapulinho A bala abriu e eu fui derrubado A bala abriu e eu fui derrubado Eu batizei pra perceber que eu tava desconcentrado E o cheiro da minha carreira quando me passou E quando foi chegada a hora de me abraçar com o cavalo A bala abriu, mas só que eu deixei escapulinho A bala abriu, mas só que eu deixei escapulinho A bala abriu e eu fui machucar A bala abriu, mas só que eu deixei escapulinho A bala abriu e eu fui derrubado A bala abriu e eu fui derrubado A bala abriu e eu fui derrubado E o parceiro Paulinho da nova visual A bala abriu e eu fui derrubado A bala abriu e eu fui derrubado E eu fui derrubado e eu fui derrubado E o que é mal, só que é mal, só que é mal Vai pra favela, entra dois dias E só vai ser tão carica E o que é? E senta, 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 senta E senta, 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 senta O nome dela é G.M.O G.M.F.T.A. Show, tem que ver se dá Suiga! A sábado tá sem a vida E só que é mal, só que é mal, só que é mal Vai pra favela Tá doido Então vai ser tão carica E só que é mal, só que é mal, só que é mal Vai pra favela E então A gente vai ser tão carica O que é? O swing, o swing, o gol A gente vai ser tão carica É pra ser, é pra ser, é pra ser, é pra ser A gente vai ser tão carica Oh, amor, já disse que não fui eu Oh, amor, já disse que não fui eu Eu tenho tudo que é tudo que eu não sou Capadeiro, pra chaceiro Tá doido e pegador Eu te canto, eu tô rabiaçando Ô, simbolo, porra, menino Pra swing, vocês querem? Uh, 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 yeah Estreja bem Eu falei que eu dormi E tira foi pra palata Doce como descobriu Tentei até me esconder Amiga dela me viu Ela vai me criminar Artigo 302, a grande Falei que aduvi Retira, foi prova, matada Sei como descobriu Tentei até me esconder Amiga dela me viu Ela vai me criminar Artigo 302, a grande E amanhã eu vou inventar o amante Só um, só um Oh, amante Aristene Importados Já disse que não fui Oh, amante Já disse que não fui eu Retira, foi prova, matada É tudo que eu não sou A prapeira, o cachacê A pra do empregador Oh, amante Já disse que não fui eu Eu tenho um irmão Ele é tudo que eu não sou A prapeira, o cachacê A pra do empregador Trocai no parâmetro, meu senhor Parabéns das peças Agora o devia Ronaldo Guida E sexta-feira Eu falei que aduvi Retira, fui prova, matada Sei como descobriu Tentei até me esconder Amiga dela me viu Ela vai me criminar Artigo 302, a grande Eu falei que aduvi Retira, fui prova, matada Sei como descobriu Tentei até me esconder Tentei até me esconder Ela vai me criminar Artigo 302, a grande E amanhã foi Retira, foi prova, matada Só um Só um Só um A mentira Oh, amor Já disse que não Oh, amor Já disse que não fui eu Eu tenho um irmão Ele é tudo que eu não sou A prapeira, o cachacê A pra do empregador Oh, amor Já disse que não Oh, amor Já disse que não Eu tenho um irmão Eu tenho um irmão Eu tenho um irmão A prapeira, o cachacê A pra do empregador Oh, amor Agora meu parceiro Patrick Moral de São Paulo Oh, amor Oh, amor Agora meu parceiro Tá na cabeça que marca No meio do atu Lembrio da boa Relógios É que pra doida Eu só tenho que respeitar Guardão das peças Agora meu parceiro Tá tudo Pra do senhor Alto Escola Cid Ótimo Guarda do Ferreira Divulgação Tá com ele Yeah Lá que os outros Tem porque não fala Porque botou Melhor é fazer E com o vitário Eu gosto pra você Quanto eu sou Mais carinhoso A cama Mas eu gosto de rosto E eu vou deixar a sua Tua devagar Olha agora Tu que só tem na vida Mas eu tenho que dar Novinha E novinha Deixa eu te chamar De meu amor Deixa eu sentir O teu calor Pode me cantar Pra me combinar E tu me dar Olha que pode ser Deixa eu te chamar De meu amor Deixa eu sentir O teu sabor Sabe que não sabe Que com isso E novinha Não pode ser Só viá R.D.S.E.T.E. Agora meu parceiro Pra mim O da vida De Barça Alegre Olha 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 A canção De meu amor Porque muito melhor É fazer E novinha De Barça Alegre Na cama Eu sou mais carinhoso É melhor fazer E eu Eu vou beijar O seu pescoço Devagar Pra largar Toda a perna Vem a batata Quando terminar Novinha 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 Deixa eu te chamar De meu amor Deixa eu sentir O teu calor Tu sabe Tu sabe que não sabe Tu sabe que não sabe De Barça Alegre E novinha Que tu pode ser Tu sabe Guarda que deixa eu te chamar De meu amor Deixa eu sentir O teu calor Tu sabe que não sabe De Barça Alegre Comigo Tu tá ligado Que tu pode ser Guarda que deixa eu te chamar De meu amor Deixa eu sentir O teu calor Tu sabe que não sabe De Barça Alegre Comigo Tu tá ligado Que tu pode ser Esse é O seu barulho Bruno C10 Júri Manoete Encampada R2 Entretenimento Bora meu parceiro Gabriel R1 Esse é o barulho Bora meu parceiro Dibamonte Olha meu parceiro Leandro Para o Norte Márcio e Cedro E o meu barulho É Lua Simona O Elton Ferreira Divulações A Bia me perguntou Onde é que eu fiquei Eu tô me contando Pra ela o fogo Eu tô com aquele do sertão A boca apaixonada Tá pisado Pela serra Fiquei do Rio Tocando Doitica Cibala Mesmo Batata Cibala Negri de roca Com rosto De milho Rio Voltando Carvalho Bravo Bola Desse Matacé Tô ouvindo Cantado Gado E o batido E tá gostando E o milha do sertão Doutor Nessa cidade Eu sou chamada Doutor E perto do Doutor Gostou O atado E do galera Que eu sou Doutor E o milha do sertão Doutor Nessa cidade Eu sou chamada Doutor E perto do Doutor Gostou O atado É do A barra Que eu sou Doutor Aristele Importados Agora meu parceiro Roberto Madeira A novia me perguntou Qual o que é que eu Não me encontrava Ela voltou Do rio Loqueiro do sertão A boca apaixonada Lá de saruba Na serra Ligueiro Roubando A boca apaixonada Lá de saruba Tão Roubando A boca apaixonada Lá de saruba A boca apaixonada E do cantar do galo e o batete da canção E o milha do sertão, eu tenho Nessa cidade eu sou chamado de batu E perto do totô, eu sou Fazado o velho, galera que eu sou E o milha do sertão, eu tenho Nessa cidade eu sou chamado de batu E perto do totô, eu sou Fazado o velho, galera que eu sou Olha onde eu vim parar A sua vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu pude imaginar E no lugar do coração, a princesinha não sentia nada O bem, você tá me ensinando, eu sei saber E a do meu sexo, eu vou te esquecer Era mais um bom que tu vai ver E no lugar do outro, você tá me ensinando, eu sei saber O que aconteceu, se eu vou te esquecer Era mais um bom que tu vai ver O amor que eu sinto com você Nada disso, você deve entender O teu jogo é sem jogar Mas nunca vou te amar Porque você não sabe o sentido de amar Para o meu parceiro, eu preciso achar Para o meu parceiro, eu preciso achar Gato e serviço de fortaleza E no lugar do outro, você tá me ensinando, eu sei saber O que aconteceu, se eu vou te esquecer Era mais um bom que tu vai ver E no lugar do outro, você tá me ensinando, eu sei saber O que aconteceu, se eu vou te esquecer Era mais um bom que tu vai ver O amor que eu sinto com você Nada disso, você deve entender O teu jogo é sem jogar Mas nunca vou te amar Porque você não sabe o sentido de amar Amor que eu sinto com você Nada disso, você deve entender O teu jogo é sem jogar Mas nunca vou te amar Porque você não sabe o sentido de amar Jumigatão, sucos comigo, eu não sei o que eu quero, mano, Martão, né? Vá no carcaxo, já já adesivo, vai que a minha minha oficina, Araújo Barbearia, tem dois entretenimento, bebê Produções! Agora meu parceiro, Juninho Tales, agora meu parceiro Tales, que é o senhor, e o águacouro de Jaguarim, tá comigo? Olha aqui, tá virando só na esse meu boteco, Olha aqui, tá virando só na esse meu boteco, Olha aqui, tá virando só na esse meu boteco, Tá virando só na esse meu boteco, Olha aqui, tá virando só na esse meu boteco, Olha aqui, tá virando só na esse meu boteco, Araújo Barbearia, tem dois, eu não sei o que eu quero, A minha irmã que comanda, que faz o cara sofrer, O gato mando toda, desgantando do marido, Deixa pra resolver, E sempre que todo, Tá virando só na esse meu boteco, O gato alemã que tá pegando, E tá virando só na esse meu boteco, Tá procurando Chip e mulher putado, O boneco daquita, Virando smoky, esse meu boteco, A minha irmã que comanda tá pegando, E tá virando só na esse meu boteco, Tá procurando Chip e mulher putado, O boneco daquita, Vardão do rossinador começou hoje, Olha que tá virando zona esse meu boteco 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 É da semana, eu vou lá vencer Toca no paredão com a riz de vida O alto escala se em dia é melhor do jogo Bruno Silêncio, Zorim Manoet Incamparável Equipador em Delçô, meu pastor João Filho, paredão em Delçô Paredão das Mestras, meu pastor no Devinho Cachão, Cachão A putinha putinha chegou, passando o pavoroso Cachão, Cachão Era a mulher pra todo lado e eu enlado o vento louco Já te cantou, já te cantou, já te cantou, já te cantou A rave é só assim, que é Ó, suiga Eu pensei quem trouxe lá no ar E vou parar a ver, a minha filha de ala Vai sentir parecida, e eu trago de ala Passa a vida, e quando eu escutei O grito dá, eu desliguei meu celular E vou parar a ver, a minha filha de ala Vai sentir parecida, e eu trago de ala Passa a vida, e quando eu escutei O grito dá, cachão Cachão Era a mulher pra todo lado e eu grito Cachão, Cachão Falou que a mulher chegou, passando Cachão, Cachão E a mulher, mulher, mulher Cachão Cachão, Cachão Era a mulher pra todo lado e eu enlado o vento louco Olha o meu parceiro Júlio Cedês Bruno Cedês, do Júlio Manoet Encampada Eu desliguei meu celular A lá que eu fui pra lá A lá que eu vou te dar Vai sentir parecido Vou dar do medo Faz a alfinha do vento A lá que eu escutei O grito dá, eu desliguei meu celular E fui pra lá A lá que eu A parra vai ser de parecida Vou dar do medo Faz a alfinha E quando eu escutei Cachorra Cachão, Cachão Olha a minha mulher chegou, passando Cachão, Cachão Era a mulher pra todo lado e eu grito Cachão, Cachão Minha mulher, mulher, chegou, passando Cachão, Cachão Era a mulher pra todo lado e eu grito Cachão, Cachão Cachão, Cachão Cachão, Cachão Cachão, Cachão Essa do bem Não sei se merecer A nossa escola não vai acabar Pois o que se passa, o que se passa Só tem luz Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu já vou ligar pra ela A notícia que tá danseira Você tá limpa e como passarinho E pra poder ficar contigo Baby, alô E tudo bem contigo Só liguei pra perguntar E vou te vestir Tu me tá aí Você alabou que aposentava aqui Por doente Falou pra longe E eu confiei E tudo que eu te dei E te confiei Pode que eu errei Guarda aqui, baby Alô Tudo bem contigo Eu só liguei pra perguntar E vou te vestir Tu me tá aí Você alabou que aposentava aqui Por doente A notícia que eu encontrei E tanto que eu E te baguei Só tem que eu errei Tem que respeitar Minha metaleira Metaleira Dois e um ministro Aristele Importante Vem como de perder produções E essa turma que vocês se merecem A nossa estrada não vai acabar A gente tá crescendo Não foi doente Por causa de uma amiga, de uma amiga Ataqueu jantar Eu vou ligar pra ela Então não pensa que ela Então será E você já me ficou E pra poder ligar Sozinha Já que bebi Alô E tudo bem Eu só me dei Pra perguntar E vou te vestir Do que tá aí Pois ela acabou Pra você tava aqui E quando eu sei Alô E que eu vou ver E tanto que E te confiar E te confiar Fala que eu errei Fala que bebi Alô E tudo bem contigo Eu só liguei Pra perguntar Sim, meu parceiro Sim, meu parceiro vai Cala a boca Pois ela tava aqui Quando eu sei E tal E eu vou ver Fala que tá E te confiar E te confiar Fala que bebi Fala que bebi Bora meu parceiro Gustavo do Ouro Bora ela Tamo junto Ué Arthur de Vigações Alô E aí Ué Arthur Ferreira De Vigações De Cedro Ué Tava Fala de Borrão Isso é meu forro da sorte Pensando bem Meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza Eu não sei porquê Você me dá atenção É tal escutinho Que eu vou te dizer Tô filho do mar Que vem da raça O meu pai foi vaqueiro Minha santa graça Eu não sou doutor Não pude dinheiro Eu não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou do meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e dinheiro E é fazendeiro Eu não quero vir Não quero você Não quero você Não quero você Ela escorou do meu peito E disse vaqueira Olha que o meu pai É doutor Advogado e dinheiro E é fazendeiro Eu não quero vir Eu quero você Não quero você, não quero você Toca aí no paredão, Carlinhos, bebida Bora, Rússima, no paredão, estou na minha sorte Isso não bateu no bebê, quando soa Swing Essa do bebê, meu bem, ataca a gente não tem nada a ver Olha, você é princesa e faz tanta beleza, eu não sei porquê Você me dá atenção, então escute o que vou te dizer Olha, eu sou filho do mar, olha que meio da roça O meu batom vaqueiro, minha alça é grossa Eu não sou doutor, falto de gênero Eu não tenho dinheiro, só trago comigo o meu cavalo ligeiro Olha, eu escorou no meu filho e disse o marquê O meu pai é doutor, advogado de gênero E é fazendeiro, eu não quero dinheiro Não quero você, não quero você, não quero você Olha, eu escorou no meu filho e disse o marquê O meu pai é doutor, advogado de gênero E é fazendeiro, eu não quero dinheiro Não quero você, não quero você, não quero você Ele escorou no meu filho e disse o marquê Olha, eu escorou no meu filho e disse o marquê E é fazendeiro, eu escorou no meu filho e disse o marquê E é fazendeiro, eu escorou no meu filho e disse o marquê Em frente ao estrelho eu ensaiei A mamãe descarta te disse Conheço bem a sua timidez Eu vou ser tão direto com você E a imagem e a sua reação E curando a minha mão O riso vai olhar pra mim Eu vou ser pra cá, seu coração E exigir o não, assim dará um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Bota e peço isso, o resto eu vou pra trás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Bota e peço isso, o resto eu vou pra trás Bota e peço isso, o resto eu ensaiei A mamãe descarta te disse Conheço bem a sua timidez Não vou ser tão direto com você E a imagem e a sua reação E curando a minha mão E o riso vai olhar pra mim Eu vou ser pra cá, seu coração E insistir o não, assim dará um sim Deixa sua mãe virar E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Bota e peço isso, o resto eu vou pra trás E deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Bota e peço isso, o resto eu vou pra trás E deixa sua mãe virar minha sogra E deixa seu gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Bota e peço isso, o resto eu vou pra trás Bota e peço isso, o resto eu vou pra trás Bota e peço isso, o resto eu vou pra trás Bota e peço isso, o resto eu vou pra trás É pra lá que você se quer Vila e mira E vila e leva E leva, 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 leva E leva, leva, leva Bateira E vila e leva E tembal levar, toma, toma, toma E toma, 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 toma E toma, e toma E toma, e toma Esse é o porrosho Rasguei leurs batalhas, irmão, me desceu Vada cabeça linda do cabra Vada cabeça torna, desen nessa Sua, sua, sua Vada cantou, cantou, cantou Música Agora meu parceiro Ivanino Flagonço, meu técnico de pé-baixo Agora meu parceiro Ivanino Flagonço, meu técnico de pé-baixo Agora meu parceiro Ivanino Flagonço, meu técnico de pé-baixo Toca aí o senhor no paredão Francisco Asuna Flagonço, meu técnico de pé-baixo Nossa saudade vai ser louca E não vou fazer assim, me esquece E você quer mesmo pra você O meu fracasso da manhã são meu paixão de giz Tenho medo de me iludir Eu já tive algum sabor de balão Foi isso que me deixou com o coração E cala já Rindo e medo de machucar o coração Cala já Essa entrega de novo E se você quer me amar com força Essa saudade vai ser louca E não vou fazer assim, me esquece E se você quer mesmo pra você E se você quer me amar com força Essa saudade vai ser louca E se você quer me amar com força E se você quer me amar com força Gra appelle E se você quer me amar com força E se você quer me amar com força Eu, Marcelo soares Galera boa! Ligue Jaguarim Oh papá Oh papá Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paqueira vai rolar Beijar um gatinho, tomar chão que velado Dançar coladinho, focado bem animado E aí 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 E aí